Evami Me convida a Isa Didi 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 Me convida a IsaМe Me convida a Isa unterstüt Boa Como que eu mudo meu host... Aaaaah... Ai que legal O xx da gerenciada é sempre no chulo Oh meu rosto mudou, como que ta meu rosto? Quem que é o Renato aqui? Qual que eu faço pra trocar o rosto? Por que eu to com W na cara? Acho que é porque eu to perdendo W Calma porra, calma Que porra de risada de maniaco é essa cara Calma porra, ta entrando no mundo Que porra de risada é essa cara? Posso só mudar um negocio aqui Posso mudar um negocio aqui Deixa eu mudar um negocio aqui Deixa eu mudar um negocio aqui Como que vi Aaaaah Aaaaah Vou botar Wipe, vou botar meu nome Zeca Pagodona Só faz 3 letras Rosinha, rosinha Zeca Pau Gordinho O Renato aí Porra mas botou rosa, eu também to rosa porra Pera ai Que que é isso? Ei opa olha gordinho Eu vou ser alguém amarelo Eu acho que eu vou ser amarelo Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pra começar o dia eu tenho que vir aqui ó Pronto, vou começar Sai de mim cara Porra Up Olha qua O novamente que que você queria fazer com essa brincadeira Bom o que você querendo eu já saber Eu vou ser Tür Putaria com uns babau, tá ligado? Pra gente pegar a view e trazer pra... Todo mundo faz cara de pobres pra thumb, então. Cara, a gente pobres pra thumb. Tem como dançar? Eu dançar assim aí, vocês, ó. Eu e meus amigos plug-in. Peraí, tá gravando agora. Tá dançando a câmera de selfie. Toma. E aí, essa é a graça do jogo? Não gasta bateria da... negócio. Tudo aqui é pouca coisa. Estou muito feliz com os meus amigos e o Renato. Agora é o seguinte, eu vou gravar, aí a gente vai trazer de volta pra casa, aí a gente vai assistir junto e vem pegando Bill. Que nem a gente faz? É literalmente isso que você tá inventando. É literalmente isso. Eu não faço isso não, mano. Também não faço isso não. Ô, Zedinho é o cara que é o mais humano aqui, porque o Lúcio não tá gravando. Tá mais aproveitando o momento que todo mundo. Tá, mas eu tô gravando. Ele tá gravando também? Não tô aproveitando nada não. Eu acho que ninguém... Ninguém tá aproveitando porra nenhuma, eu acho. Entra aí. Eu tô todo mole. Salve, galera do canal. Tô aqui com meus amigos. Por que tu fechou a porta? Eu sou claustrofóbico, abre essa porta. Fecha essa... Ô, sua vagabunda, fecha essa merda. Ô, sua vagabunda, abre essa merda. Galera, eu cliquei pra subir meu enger. Beijo. Nossa, que estourado do meu ouvido. Ô, esse foi o começou mais estourado do meu ouvido, mano. Começou. Vamos lá, vamos lá, família. Que isso, cara? Que aconteceu com o seu mic, mano? Caralho, eu vi uma pra sala de rio que tem... Don't start. Não, não é Don't start. Cheguei a atenção. Caralho, boneca que todo molenga. É igual tu na vida real, mano. Todo molengão. Será que não dá pra ver se eu com o VR que tu tá molenga? Ô, eu acho que a gente tá em Espírito Santo, hein? Eu sempre é Espírito Santo isso aqui. Eu acho que a gente tá onde? Espírito Santo. A ideia é que a galera só se fuma. Eu vou fazer, ó. Peraí, tem estamina, gente. Tem estamina nesse jogo aqui. Ah, tá. Acho que alguém morreu. Ai! Alguém caiu aqui. Uuuuh! Ai! Do show não passa! Tem que filmar algo assustador. Cadê as coisas assustadoras? Mas tu que testou se jogar na silva? Sim, eu não me chamei. Mano, que porra é essa? O que tá acontecendo? Agora vai ficar um problema, só que não tinha... Não tinha escala na parte que eu falei. O Mickey... Ô, o Mickey do nada fica estourado pra vocês também? Ou só pra mim? Acho que eu não chego muito perto. Ah... Só que eu não chego perto do outro. Nossa senhora, sai de... Fica longe de mim, então, cara. Cadê? Cadê? Tem que segurar ela. Tem que segurar ela. Tem que segurar ela. Tem que segurar ela. Tem que segurar essa porra. Ô, tem umas coisas ali, ó. Filma, filma, filma. As coisas ali, as coisas ali. Tem que segurar ela. Tem que segurar ela. Tem que filmar, tem que filmar. E o que nós faz agora que filmou? É, cara. Agora corre. Agora corre. Agora corre? Ô, galera, foi muito legal. Não se lembra de mim, eu não sei falar nada não, cara. Ô, cadê o cameraman? Aí, aí. Aí. Eita, porra, são dois. São dois. Mano, eles andam engraçadinho, ó. Cara, se filmou a bandeira, mano. Esse é o bicho mais rico, mano. É o bicho mais rico. E aí, o que que nós faz agora? A gente... Eu vou morrer! Você não vai morrer, não, mano. Eu vou ter atacado. Vamos subir, vamos subir. Vamos voltar. Ai, tem outro bicho. Tem outro bicho? Peraí. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê o cameraman, mano? O cameraman tá com medo. Ai, ai, ai. Eu vou travar o gay. Eu vou travar o gay. Galera, foi muito divertido jogar esse jogo com vocês. Ah, eu já não entendi qualquer moral do jogo. Vai ficar correndo esses manos aqui. É, eu achei que esse foi um início meio broxa, na real. Eu prefiro o Lethal Company, viu? É, porque a gente não pegou uns bicho massa ainda, calma lá. Ah, então calma lá. É igual o Lethal Company, né, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos voltar. É, no começo não só tem aquelas baratinhas, só paia. É, pode ir pa, pode ir pa, entendi. É, galera, o pessoal aqui tá desmotivado pra procurar interesses... Mano, se nem os youtubers estão animados, imagina os inscritos, pô. A gente tem que ter mais animação. A gente jogou por cinco minutos, eu já tô rouco, já. Aí eu vou ter por cima, porra. Que que cê tá rouco, cara? Dá pra pedir reembolso? Oh, oh, e agora? Que que nós faz? Alô, gente, tão me escutando? O Whip, véi. Ele saiu do negócio. Dá pra pedir reembolso do jogo, rapaziada? Que que nós faz agora? Whip, seu foda. É, é, ele falou igual... Ele falou, nossa, eu sou muito inteligente, eu saí da cao. Ah, eu fiz errado, eu fiz errado. Aí, Whip, cê foi inteligentão em sair da cao, olha lá, hein. É, puto, eu jogo buga, mãe, e fica só paia. Eu saí da cao? Peraí. Como que eu saí da cao? Não, o jogo é mudado, mãe. Não, cara, é porque cê falou com maior orgulho. É, eu saí da cao, cêis são burro, mano. Cêis só mutaram. Aí, agora, precisa entrar na cao, tá ligado? É, porque eu jogo buga e o microfone de todo mundo buga, tá ligado? O jogo buga, lá, o jogo buga. Pegou um game. Faz uma gracinha aí, vocês, ó. Vamos ver. Eu e meus amigos... Peraí, tá gravando agora. Por que que tá replay? Faz uma gracinha aí, vocês, ó. Eu e meus amigos... Peraí, gravando agora. Essas vozes que eu tô ouvindo é do vídeo? É. É do vídeo. Então eu tô fazendo uma cabra de selfie. Tomando. Que maneiro. A risada do filho da puta. Tô todo mole. Salve, galera do canal. Tô aqui com meus amigos. Ele fechou a porta. Ô, sua vagabunda, fecha essa merda! Ô, sua vagabunda, abra essa... Tu acha que a gente tá onde? Espírito Santo. Deca, eu e se acho que o diabo só se for, o diabo é todo. Olha lá! O cara gosta da voz do Daichicau, olha lá. Tem que filmar, tem que filmar. E o que que nós faz agora que filmou? Meu Deus, o que foi isso? É o bicho mais de boa essa puta, cara. Olha os seus merda. Eu vou travar o gay. Eu vou travar o gay. Caralho, a voz tá assim, por que que vocês não avisam? Acorda, acorda, acorda. Não é? É que fica estourado quando fica perto. É ficar gravando eles, mano. Eu acho que isso é um início meio broxa, na real. Eu prefiro ir a topopop, mano, hein, viu? A topopop, né, mano? É o começo sim, só tem aquelas baratinhas, só a parha. É, é. É, é de par, entendi. É, galera, o pessoal aqui tá desmotivado pra procurar interesseiro no... Caraca, mano, tô encoxando o gay, velho. Tadinho dele. Aí é porque tu estipa, né, porra? O que cê tá aí? É... Vai pegar sem viu. Olha aí, bro, já. Eu achei que ficou uma bosta esse vídeo, mano. Com todo respeito, acho que a gente tem que melhorar a nossa estratégia, viu? A gente tem que ficar caçando lá pra dentro do bagulho. Mas faltou empolgação, cê tá me entendendo? Nossa, uma vez alguém tem que cair na mão com outro bicho. Tá falando que faltou empolgação pro mundo que mais gritou no bagulho. Ah, é verdade. Cadê o Zedinho? O Zedinho nem apareceu no vídeo. Ô, Zedinho, cê tem que ter mais empolgação, cara. Cê tem que dar uns gritos aí, mano. Faz o teste, grita aí, grita aí. Ah... Faz um teste, um teste. Vamos dormir, vamos dormir aqui, mano. Cara, acho que eu não consigo gritar. Eu quero dormir do lado do DICE. Que isso? Ou o jeito que dorme? O que eu quero ver aqui? Ou o jeito que dorme, mano. Ah, mas o que tá aí cima de mim, mano? Que isso? Grava, grava, grava. É isso que a gente precisa. A gente precisa de... Bora, bora, bora. Bora, eu começo. A gente vem em casa de novo, DICE. Galera, fazem fanart aí desse momento aí, rapaziada. Pode fazer fanart, tá liberado. Não, por favor, não foi isso, não. Tô sentando com força no bagulho. O pau só olhando, mano. Tá todo mundo dormindo já? Todo mundo... Peraí, vamos acordar agora. Tô me sentindo jogando Mine, velho. Precisa todo mundo dormir pra passar o dia. Vocês que tá aí, que eu vou chamar vocês pra desbugar. Beleza. Mudei pra rosa agora. Peraí, o que tem que fazer? Quitado junto. Tem que quitar pra... Ah, tá, tá, tá. Faz par. Pronto. Ai, ai. Um que aceita. Não apareceu aqui. Ah, apareceu aqui. Me invita, me invita. Me invita aí, rapaziada. Me invita aí, me invita aí. Alguém me invita. Ninguém me invita, que ninguém me invitou. Ninguém me invitou. Cadê o... Caralho, acho que eu tô bugado. Eu tô no céu. Ah, coloquei pra seguir. Pronto. Mano, quando você entra, fica em terceira pessoa por um momento. Meio estranho. Eu tô no céu. Peraí, me chamo de novo, por favor. Ai, porra. Tá bugado, teu idiota. Porra. Fica parecendo um bocado de corpo, né? Alguém avisa pro Dash me chamar. Acho que o Dash me ouvindo. Me chama de novo, por favor. Peraí, boy. Tu tá no céu, é? Tu tá no céu, é? Eu tava... o que tem de novo, mas eu fiquei preso no céu. Fecha o jogo, meu irmão. Beleza. Vai. Vocês estão aqui? Eu estou aqui, senhor. Ah, salvou o que a gente fez. Estamos no segundo dia. Boa, boa. Estão me escutando? Sim, estou. Ah, tá, tá. Peraí, eu acho que eu não te montei no disco ali. Aí, consegui. Deixa eu... Ó, aqui, ó. A gente tem um plano aqui, rapaziada. Tem aqui, ó. Vem aqui escutar, ó. Viajar ao velho mundo, filmar alguma coisa assustadora, publicar no Sustotube e viralizar. Sai daí, ô inconveniente. Mano, olha a programação do bagulho aqui embaixo, ó. Eu não entendi qual que é a graça disso, mano, mas eu vou dar risada pra enturmar. Cadê as lanterna? Perdeu a lanterna. Perdeu a lanterna? Ah, tá, boa. Vou pegar duas aqui também, mano, que nunca é demais, né? Ficar uma em cada mão. O que é isso aqui? Olha, tem jardim aqui pra explorar, mano. Vou explorar. Lixo não, mano. É natureza. Aí, posso deixar o ar-condicionado ligado que não vai pagar muito com esses daqui. Caralho, um drone? O que é isso? O que é isso? Tá, mas eu tá de novo. Mas eu tô tentando se abraçar, é isso? É. Como que se abraça? Não tem muita prática nisso. Eu quero aprender a abraçar. Me larga! Me larga! Cadê? Cadê? Como que abraça os outros? Acho que tem que estar com o papel na mão. A BGS, pô. Começou a BGS. Nada, a BGS. E aí, meu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pô, vou ter que te conhecer, boy. Assiste os vídeos desde que pivete, mano. O Ipi caiu, fez subir. Que põe de risada é essa, mano? Que põe de risada é essa, meu Deus? O... O C... Convida aí o Ipi de novo. Quando eu me encontrei com o Zedinho na primeira vez, foi assim, mano, mais ou menos. Eu abracei até a garçonete do restaurante. Tanta felicidade. Você lembra, Zedinho? Ah, eu tô com a convidação, vocês me ouviram. Não, eu... Você lembra, Zedinho? Eu me ouvi, pô. Toquei da garçonete, que você achou que era o pé que tava... Eu pensava que tava com você, a porra da garçonete. Não, o cara só quitou, velho. Pera aí, que é do Ipi. Cadê do Ipi? Cadê do Ipi, que é que ele quitou? Eu caí, pô. Eu e Zedinho caímos, tô pedindo pra tu chamar de novo. Vocês dois caíram mesmo? Não, não. Não sei se o Renato ou só, mas não caiu. Então, quem que é esse cara que tá com a gente, mano? E aí, em cima do que tá lá no... Eu tô caindo, eu tô caindo, não caí não, não. Só eu caindo. Esse jogo aqui tá divertido, meu. Tá maneiro aí, pô. Tá maneirasso, mano. Agora eu sei que eu ganho de graça. Nossa senhora, Zedinho, você não pode falar isso? É influenciador, não. É verdade, Zedinho. Não, eu não posso falar atrocidade dessa. É um exemplo, cara. Tá, não tem como. Mas eu concordo. Pelo menos a gente tá junto aqui, tá ligado? Isso não dá dissense. Antes só do que mal acompanhado, cara. Eu confio, eu confio que agora vai. Invade, invade agora, Zedinho. Invade. Ai, me convida, me convida. Ai, me convida. Eu esqueci de ficar online nesse negócio, né? Cadê? Eu de novo fui parar no céu nessa desgraça. Puta merda. Nossa, fecha bosta desse jogo que abre de novo, velho. Que gameplay maneira. Abre e fecha o jogo. Por que não pregou? Por que não pregou? Eu acho que é porque você é noob, mano. Se você nem entra e já morreu. Noob. Meu PC é noob. Fala, rapaziada. Quem foi que 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 foi. Eu. Peraí, que? Eu tive que comprar o jogo. Não peguei até hoje. Você comprou, Ipi? Caralho, cara. Tu caiu na estratégia de marketing dos caras, mano. É, caiu. Meus patins tão me arrependendo muito. Mas eu gosto do Vaish. Ah, agora é. Não, tá certo. Ó. Toma aí. Agora... Tô fazendo isso porque você não vai te ver. Rapaziada, tem uma lanterna aqui no chão. Agora eu peguei a câmera. Eu que vou gravar essa bosta aqui. Vamos ver. Grava essa merda então. Como que filma? Calma lá. Como que filma? Vai lá, Renatos. Bota um ativo. Peraí, peraí. Como que começa a gravar, rapaziada? Peraí. É no R. R? Selfie Mode? Tá gravando. Tá gravando. Fala, rapaziada. Aqui é o Piroquinha e Amizade. Pronto. Cheio no cangote. Pronto. Peraí, parei. Que isso, que isso, que isso, rapaziada? Que isso, rapaziada? Cheirinho de maçã. Ó, onde é que tá lanterna? Eu não peguei lanterna. Tem uma lá em cima. Olha, o R é o Selfie Mode. Aí. Peraí. Todo mundo grava muito nada. Dois reais. Dois reais. Uma corpada surpresa. Rapaziada. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Com o monstro, com o monstro. Faz com o monstro. Beleza, beleza. Beleza aqui, Renato. Tô filmando, tô filmando, tô filmando, tô gravando, tô gravando. Pra gravar o quê? Peraí. Já era. Aí não vai dar pro molequizar. Mas os caras. Eles vão rir velho, eu acho. Ah, tá. Opa, rapaz. Ah, mas não foi nada divertido. Bora, 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 bora. Eu vou cair na moça mesmo. Eu tô cansado, não. Me empurra. Porra. Cadê o... Nossa, dá pra colocar zoom e tirar zoom, cara. Essa câmera tem funções. Caralho, a câmera faz funções de câmera? Cadê o Dash? É. O que é que tá batendo aí? Mano, é o barulho da câmera dando zoom. O que é que tá? O que é que tá? O que é que tá batendo? 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 Eu boto em vez da gente gravar terror, a gente... A gente caindo, tá ligado? Grava. Eu vou gravar... Eu queria gravar todos os episódios da Porta dos Fundos, mano. Ah, tem filme, ó. Não pode ficar gravando toda hora, senão acaba. Eu não quero ir na frente dessa vez. Tá bom, eu vou. Vai, seus caralhos. Mas você não foi na frente da última vez, Zip. Lá vai ele. Pulei também. Bom, parei de gravar que só tem 60%. Vamos lá, vamos gravar. O que é que tá acontecendo? Desce logo, Zip. O que é que esses caras demoram muito, cara? Eles tão com medo, né, viado? Cadê isso? Cadê? Não tem dano de queda, não? Ai. Tem, não. Pernamente, não. Ah, beleza. Eu tô dando em consideração, porque eu acho que eu não meto em lugar nenhum e continuo a ouvir. Paz, é, tenta não bater na câmera, hein. Por que eu tô aqui na frente? Tenta não bater... Ó, ó, ó. Passar nos lasers vai dar view, não vai, não? Filma ali, Renato. Filma ali. Tô, tô, tô filmando, tô filmando. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Agora corre. Ai, vai, vai, caralho. Caralho, alguém ligou a metralhadora. A controla... Ixi, morreu. Morreu. Corre, porra. Ô, ele tá, porra. Atrás dela, você tá um ventre aí. Ai, 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 ai. O bicho anda com uma arma. É o bicho anda com uma arma. A gente tá na porra do planeta do Rio de Janeiro, caralho. Corre. Cadê o neto? Cadê o neto? Ai, 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 ai. Galera, eu atraí o bicho pra mim, mano. Que troço que é essa? Nossa senhora, mano. Pessoal... Eu subi as escadas. Todos os meus amigos, eu não sei se eles estão vivos ou mortos. Eu não consigo, eu consigo escutar vozes. Eu estou com muito medo. Que que é isso? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Já vem. Desce aí, ô cagão. Bora. Acabou o filme. Só tem mais 5%. Não, desce. Desliga a câmera e vamos procurar outra coisa pra gravar. Não tem mais o que gravar. Acabou a memória. Mas ainda tem 5%, não é não? Não, agora só tem 1. Tu tá gravando ainda. E agora só tem 0, mano. Acabou a memória. Mano, não. Foi boa a gravação, cara. Mano, mano, mano. Menos é mais, mano. Menos é mais. Vamos contentar com a qualidade, não com a quantidade, por favor. O maluco veio um babau. Não, mano. Jogo mó pai. É só... Mó besta, mano. O jogo. Que porra é um baobau, mano? Que você falou? Você falou baobau? Que porra é um baobau? Babau, mano. Tu sabe que é um babau, não? Que porra é um baobau, mano? Babau, miado. Que porra é um baobau, cara? Que porra é essa, mano? Explica. Que diabos de baobau, gente? Tu tá vendo esse 1, mano? Que porra é um baobau, velho. É babau. O Daishikawa, de onde você é, cara? Eba! Bugou de novo, eba! O Daishikawa, você é da onde? Eu sou do Ceará Ah tá, pensei que você era de Júpiter, mano, sei lá Ó, vou dropar aqui a camerazinha, vai... Aí, vamo ver, vamo ver, fio Aí, o próximo, outra pessoa vai com a câmera Vai, o Zedin O Zedin tem medo, né, pô? Pode ser, pode ser, bora, bora, bora Vamo ver como ficou Cadê o Ip? Ip? Ae, amigos, eu sempre estive aqui Primeiro a morrer, mano Eu não morri, eu estive aqui o tempo inteiro Tá gravando, tá gravando Fala, rapaziada, aqui é o Piroquinha e Amizade Que isso, rapaziada, que isso, rapaziada Olha, o... Nossa Nossa Teve muito corte, teve muito corte isso aqui Espera Aí não vai dar pra monetizar Ah, tem filme, ó, pode ficar gravando fora Eu não quero ir na frente dessa vez Tá bom Lá vai ele Meu Deus Pulei também Oi Tô, tô, tô filmando, tô filmando Vai, 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 passa, passa, passa Ah, não Ah, não Ah, não Caralho Caralho, quem ligou a metralhadora Acordou de cima Corre 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 Os momentos finais foram gravados Ai, 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 ai O bicho anda com a arma O bicho anda com a arma O bicho anda com a arma A gente tá na porra do planeta do Rio de Janeiro Caralho, corre O bicho anda com o bicho Cadê o resto? Cadê? Cadê o resto? Cadê o resto? Pessoal Eu subi as escadas Todos meus amigos Eu não sei se eles estão vivos ou mortos Eu me lembro Mas eu não consigo, consigo escutar vozes Eu estou com muito medo O bicho O bicho O bicho O bicho O bicho A verdade Deve ser rio Acabou o filme, só tem mais 5% Não tá Salvei, salvei isso daqui Esse foi melhor Quanto de vil que deu isso daqui? Ó, 1k 1k, mano, tá fácil Fácil fazer conteúdo de terror no YouTube, hein, rapaziada Fala aí Cuidado aí que tem gente que não gosta Eu gosto Eu gosto bastante Não falo do conteúdo de terror, não Que tem gente aí que deu raiva Quem que vai ser o vlogger da vez? Vou tentar levar, cara Mas vai ter que reiniciar essa porra dessa partida de novo, né Que caralho de jogo, hein Que caralho de jogo O Weep ainda pagou por ele, mano Mano, é a parte mais buceta do jogo Cara, para com isso, cara Eu não edito o vídeo no post, não, porra Vai ficar um monte de palavreado nada a ver Se fuder, então Pois a parte mais piroca, mano Essa imagem é literalmente um pinto No jogo O que tem a ver o cu com a calça? Começou a lacração do Renato Começou a lacração do Renato Começou a lactação Vai, Zangado Fala, Zangado Fala Cara, é o seguinte, mano Bota no céu Essas mulheres Fala, Zangado Tá em decadência Ah, eu fui pro céu de novo nessa porra Caralho, cara Fecha o jogo, fecha Ah, caralho Que gameplay foda E você pagou ainda, mano Isso que é mais engraçado Que você pagou Você pagou Nós não Nós tá curtindo de graça, pelo menos Ip Estou entrando de novo Ixi O ficar no céu Que você quer dizer Que fica na plataforma E não acontece nada? É, isso daí mesmo É, foi o que aconteceu comigo Então, também Ah, mas isso é bug Ou eu sou só bug? É bug Tem que fechar o jogo Ah, tem que fechar o jogo Ah, que legal Pode me convidar, por favor Mecânica foda, mesmo Me pagou 22 reais Me pagou O Ipi comprou O Ipi Tu é muito burro, mano Vocês são tudo plebe com este tipo Eu uso o que? Goge Games, né? Só uso o Goge O Goge é boa Que é muito normal pra mim Muito mainstream Eu iria dar piada se eu soubesse o que é isso Eu só uso a Uplay, mano Ubisoft Connect Essa aí de pornogame Eu só uso o Craco Eu só uso aquela verdinha Ih, rapaziada A gente tem que A gente tem que fazer Ô, Zedinho Tem que fazer a história agora Porque a gente precisa de 3 mil views Precisa de mil e duzentos Não, a gente precisa de mil e... Mil e duzentos, mano Ainda bem que você não é matemático, engenheiro Ainda bem que você é youtuber Pode deixar, pode deixar A gente vai recuperar a câmera Bate aqui, gente Bate aqui Vamos fazer tipo um hino Um hino, ó Coloca todo mundo a mãozinha aqui Não, não, não Porra de Corinthians O que? Aqui é o Mancha Verde Porra Aqui é Mancha Verde, caralho Piroca, piroca, pinto, piroca, pinto Pinto, piroca, piroca, pinto Ah, é verdade Não pode falar Porra, cara Os caras doedistas Só tem que tomar cuidado Pra não desmonetizar o do Ip Que ele já pagou pelo jogo, né? Vai, Ip Vai na frente Que você pagou pelo jogo Meu Deus Ele se matou, mano Que isso Caiu Caralho Ah, eu tô tranquilão Que isso Eu tô tranquilão Porque eu tomei um Dorflex Estou tentando passar o catão Mas está sem saldo Caralho, mano A coisa mais genial é campeonato Manu Por que a batedeira que a minha avó usa Que porra é essa? Meu Deus Grava, grava, Zedin Grava, Zedin Abraça ele, Zedin Pô, cara Eu vou tomar muito do condomínio, velho Oxi Vamos se separar, galera Sempre funcionou nos filmes Vamos se separar Vamos, Ip Vem por aqui Vem por aqui Vem andandinho normal Vem andandinho normal Bora, bora, bora Que porra é essa, cara? Olha, ele joga a granada Ele joga a granada Cara, eu to sem cabeça, mano Cara, eu to sem cabeça, mano Cadê meus amigas? Atrás! Meu Deus Peguei meu Eu to doendo Eu to doendo Eu to doendo Socorro Não, não, peraí Eu to doendo Pô, o cara não tá gravando Vai, você tá mandando daí Atrás do C, Zedin Tem um bicho atrás de você aí, eu acho Opa, opa Que isso, que bicho é esse? Ele derrubou a câmera Vai, 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 Zedin Sai daí, Zedin Sai daí, Zedin Vai, sai daí, Zedin Pô Vem que eu troco Mas que eu não tenho a batadeira Você, você, eu tava tranquilo Porque ele tá aqui já Corre, vamos vozar, vamos vozar Eu tô sem cabeça Pô, esse bicho não mata não Olha a vida dele, mano Tá cheio ainda Cheio e assa Isso foi melhor Isso foi melhor Mas foi Os caras tão indo pelo caminho errado, mano Eu só lembrei da música lá Do proibidão Não, cara Cara, tava eu e o Renato Camilo também Porque eu não comecei a estourar tudo, velho Mano, a gente passou pela batedeira lá Olha pra trás e se não tava Quando a gente virou a esquina Vocês explodiram Eu achei por um segundo Que foi o batedeiro Ou que o Renato tinha apertado alguma coisa Eita, porra Tem bicho aqui Tem bicho aqui Corre Ah, eu não tonei Eu não tonei nada É muito boa Não me duro, cara Tá segura Caralho, eu ainda morri Eu adoro como o Daishikawa mistura preconceito com humor Socorro Para aí, mano Aê, Zed Vamos ver, vamos ver Ô, mano Ô, ô, ô Eu tava mó longe das bombas Só me explodiu, cara Caralho, meu ouvido Eu tô gravando Tô gravando Adressa aí Caralho, eu vou tomar Caralho, eu vou tomar Caralho, eu vou tomar E, ruim É bom Basta, basta, basta Aqui, grava Grava E, mui Meu Deus, pegando ele Faz a cara boa Não, não, peraí, tenta outro ângulo Pegou de novo aí Ai, ai Ai, socorro Ai, você tá me andando bem Ô, bicho que ele atrás fez Ô, bem devagar Tem um bicho que você É o hip rim Ou é o gravador Que ele colocou, mano? É o hip rim É o hip rim É o hip rim Aqui, 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 aqui Peguei Só mais 100, só mais 100 views Só mais 100, só mais 100 Só mais 100 Aqui não tem a batedeira Conseguimos 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 Põe, vou mandar, vou mandar Eu tô subindo Boa, boa Eu vou sair do lado Eu tô subindo E vocês só olham, né? É, é, é Não tinha muito o que fazer, né? Ô, o take que o Zedinho fez De tudo se estourando Foi perfeito Foi bom pra carai, velho Ah, eu vou Eu vou descansar Que eu tô meio cansado Batei, batei Batei uma meta Batei uma meta Aí, eu quero gravar na próxima Aham Ah, agora tu quer jogar a próxima, aí? Se tiver, é como, né? Vamos ver se vai ter que ir pro menu do jogo de novo Eu confio, eu confio Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia a todos Bom dia Agora vai ser o cara que comprou o jogo que vai gravar, mano Ô, obrigado pela lanterna Quase aí, quase Ninguém pegou minha lanterna, rapaziada, que eu morri ali Essa aqui é só, cara Ah, tá, obrigado Obrigado, mano Tá, obrigado Tema tela de moto? Não, não Pode ficar Se não tiver, pode ficar Ó, tem negócio de choque Olha lá Doisneira Mano, agora são 45 mil views, velho Sim Caralho Caralho, maluco Parece a Twitch Parece a Twitch Pra ser afiliado é num facinho Aí, pra ser parceiro tem que ter 800 mil coisa Amigos Meta de like aqui, meus amigos Ô, ô, não vai gravar essa porra à toa, viu? Meta de likes, meta de likes, meta de likes É uma arma? Qual é a meta? Qual é a meta? Qual é a meta? Quem é que é o Kronik meter a vassoura aqui? Trinta mil, trinta mil, trinta mil, vambora Trinta mil likes, vambora, vambora Ô, aqui ó, eu quero ser tipo o cameraman do jogo de fãs, que é que vai ser o meu jogo aqui, ó Aqui o meu jogo aqui, ó Caralho, tem micizinho Tem micizinho, que fofo Ah, me dá vassoura então, me dá vassoura então Eu mereço ter vassoura Que que é isso daqui? Que que isso faz? É pra bater nos outros Toma, toma, toma Toma Bate no bicho que te explodiu Tá gravando ainda, IP Tô gravando Tá quantos porcento ali em cima? Tá com quantos porcento a bater a câmera Caralho, tem os porcento eu não sabia Que burro, cara Ele comprou o jogo, hein rapaziada Lembra que ele comprou o jogo, hein Eu vou parar, vamo parar a vlog Vamo parar a vlog Adivinha que ele pagou Gente, 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 só pergunta Cadê as lanternas? Tá, é a minha mão aqui Eu não tenho lanterna, eu morri Mas eu tenho uma vassoura, eu não preciso da lanterna Ai, boa tarde Opa Opa, opa, tudo beleza? Tô dentro do cara Opa, opa Cadê meu mico, cadê minha vassoura? Bora Gente, eu acho que eu... Caralho, que que é isso que tá acontecendo? Quem vai conduzir essa aventura emocionante? Eu tô sem lanterna, então eu não posso ir na frente Ô gente, tem uma lanterna aqui, ó, que que é isso aqui? Tem Ué Ué Ué, nada? Ah é, é a luz da nave Tem não, tem não Ai caralho, meu ouvido Gente, eu acho que é um bicho, bicho novo Por que que a sua voz tá estourada pra caralho? É porque eu tô de microfone Quem que tá falando isso? Nem tô reconhecendo, Zedinho Tô no microfone estourado Ué Ué, é a área aberta? Alguém ilumina meu caminho A luz é da nave, pô A nave tá ali em cima Que que foi isso? Quer ver alguma coisa? Gente, a gente tá tipo um... dormitório Meu pau é tipo xixo Na cantina Peraí, eu preciso falar uma coisa Parem aqui, capitão Não brinhe comigo A gente não agotou nenhum bicho a bateria que eu não grava mais Com a câmera, aliás É a hora seu Eu vou meter as duas Se a gente muda por que? Ô Dash O que que você fez? Que porra de bicho você tá dor? Corre, corre, corre Ele me pegou 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 Ele me jogou Ele me jogou Eu vou morrer Eu vou morrer Me ajuda Você vai morrer Você vai morrer Eu vou morrer também Não, ele vai me pegar de novo time Eu tô sem a estamina Eu tô sem a estamina Fica longe de mim Fica longe de mim a vassoura aqui Ele tem medo Ele tem medo, ele tem medo da vassoura 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 Abre aí, abre aí Abre aí Abre aí Abre essa porra, carai Abre essa porra, carai O Renato falou que se eu morrer Ele morre junto Que romântico Muito bonito considerando que ele Que perna só Caralho, mano Meu vídeo vai ser o pior de todos, velho Que bosta E olha que cê pagou pro jogo, hein, mano Não sei a ver Acabou, tá vendo? E aí, como que nós vai embora? No mesmo lugar Foda Era uma prank Que porra de risco Nasceu com a vida do Very Easy Não, mano Quem que... Quem que mandou um... Foi o Dyck, provavelmente É, voltou um pela garganta Baixar o volume Vamo ver se ele vai misturar o terror e o humor É incrível como o Ip mistura... Com ansiedade e baranoi Essa aqui é a filiada É um facinho aí pra ser parceiro Eu gravei por muito tempo isso daí Mano Os nossos inscritos Meta de likes, meta de likes Cadê o Dyck? Cadê o Dyck? Cadê o Dyck? Eu não sabia! Não olha também Sai da frente da TV Qual é a meta? Qual é a meta? Quem é que é o corno que meteu uma vassoura aqui? É só isso! Trinta mil, trinta mil, trinta mil Mano, mano Olha o tanto de views Os nossos inscritos ansiosos pra ver conteúdo de terror E olha o que que o cara gravou Acho que é que vai ser o meu Diogo aqui, ó Aqui o meu Diogo aqui, ó Pronto Vai Cara, tem Mickeyzinho Tem Mickeyzinho Caraca, fofo Ah, me dá vassoura então Me dá vassoura então Me dá vassoura então Vassoura Eu mereço ter vassoura Que que é isso daqui? Que que tu fazia pra bater nos outros Toma, toma Toma Meu Deus, se filmou muito, cara Tu tá gravando ainda? Tô gravando, pô Tô gravando, pô Quem vai conduzir essa gente? Quem vai conduzir essa gente? Caralho, você não gravou nenhum monstro, cara Não Eu não gravo isso, pô Ninguém me avisou A câmera tá pegando Desligou a luz Gente, eu acho que é um bicho É porque eu tenho de microfone Olha o microfone do 10, como a mãe? O microfone estourado Que que tá acontecendo? Ué, a área aberta Alguém ilumina meu caminho A luz é danada, pô A nave se vê aí Ficou massa aí, viu? Mano, mano, você não filmou Cara, você foi horroroso, mano 7 mil e 500 mil, foi 7 mil e 500 mil, foi Olha, mas o que mais pegou viu aí, ó Claro A gente criou uma fanbase, mano E você decepcionou ela Eu sou o mais querido dessa fanbase É tipo você anunciar um vídeo mó pica E postar um perguntas e respostas É tipo você anunciar um vídeo mó pica E no final vez dê um curso nele É, exatamente Ô, que alfinetado, hein Acordamos mais um dia Alfinetado é que eu vou dar no zedinho quando a gente contribui de novo Ih, rapá Ah, agora é o, agora é o daish de novo Agora é o daish, agora é o daish Agora é o daish Vai, vai Cadê meu microfone? Eu tô com o microfone aqui Olha o microfone ali, ó Tem um microfone ali, ó Cadê? Olha, toma aqui, toma aqui, ó Pode ficar Ô, eu vou dar um mijão Tá bom, rapidinho Alô O Renato se for mijar na nave e ele pra sumir Eita porra Achei que tinha um enxame chegando aqui Ai, caiu em mim Ô, zedinho, zedinho Ô, zedinho, zedinho, zedinho Eu... Eu... Beleza Não sei o que é isso, mas beleza Ah, ele realmente sumiu, ó Ele só largou a nave E a pessoa a gente entra, larga ele aqui e quando ele chega ele tá sozinho Peraí, vou fazer um negócio, vou fazer um negócio, peraí Empurra ele, empurra ele Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Deixa eu pular do lado de cá Vem, vem, vem Aí, aí, pronto, pronto, pronto Peraí Peraí Ah, não dá Mas deixa eu descer, deixa eu descer Ou, na real, vamos ficar em silêncio Pra ele achar, sei lá, que a nave fica aqui quando vai Vamo pra ele, vamo pra ele Vamo pra ele Só ficar em silêncio Até ele procurar a rede do Discord Vamo pra ele Peraí Peraí Place Peraí Peraí Vamo pra ele Peraí O que que tá acontecendo? Eu esqueci, era um raciocínio lógico. Por que que tá todo mundo olhando pra mim? Pô, que barulho foi esse? O que que tá acontecendo? Pô, que barulho foi esse? O Dash. O Dash. Ai... Sobe esse cacete, goza logo! Ai, Chaves! Ai, não, velho, não. Você sabe disso também. Ai, meu ouvido, cara. Não, esse áudio não, velho. Sobe esse cacete, goza logo! Acho que agora foi. Ai, Chavinho! Ai, Chavinho! Ai, meu Deus. Para, para, para. Como a voz do Zedin? Para, para, para. Ai, Chavinho! Ai, Chavinho! Pô, isso aqui de repente parece uma oficina. O que que o microfone faz? Tô carregando esse bagulho aqui, mas... Deixa tua voz mais alta. Tô apertando o meu dedo pra falar no meu... Meu Deus! Você tá bem? Ele caiu. Ele caiu. Ai! Ai, ai! Ai, ai! Caralho! Homem! Caralho! Mano, que que é isso aqui? A punheteira? Deixa eu ver. Ai! A punheteira? Eu só não dou pra ficar esperto. Rapaziada, encosta na... Só pra não perder o costume. Encosta nessa porra, não. Só pra não perder o costume. Caralho, que agonia, velho. O barulho fica atrás de mim, velho. De passo. Eu tô andando atrás de você na vida real, Zedin. Ei! Gente! Gente! Ah! Tem uma lanterna muito boa ali, ó. Opa! Vou pegar! Peguei a lanterna super boa. E agora? Agora eu não lanternei as coisas que ficam de forma boa. Oh! Quem abriu aquela porta? Deus! Pior que essa lanterna não é muito pica, não, viu? Ai, não! Fudeu! 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 Não, de novo eu não! De novo eu não! De novo eu não! Ai! Galera, estão atirando! Tem um bicho que atira! Tem um bicho que atira! Socorro! Ai! Caralho, mano. Os maluco me combou. Eu morri também! O maluco combou em mim. Ele tá vivo. Puta, é só o Zedin agora. Só o Zedin. É só o Zedin que tá vivo. Mano! Mano, os caras combaram em mim, velho. Aperta D! Aperta D! Cara... Não acontece nada quando eu aperto D! É verdade! Vai pra câmera dele! Ah, já tá? Já na câmera dele! Ô! O bicho pegou o Renato, já arremessou, ele fez um strike em Minas e disse... Sim, mano! Ah, entendi o que aconteceu agora! Ei! Tem dois cachorros metralhadores! Tem dois! Ô, Dai, sua voz tá muito estourada! Foi mal, foi mal, foi mal. Mano, ele viu o cadáver de alguém ali. Mano, tá todos os nossos cadáveres ali. Ele tava falando que ele ia procurar a câmera, ele ia tentar vazar procurando a câmera. O que é que ele falou? Como é que eu saio dessa bosta? Como é que eu saio dessa bosta? Como é que eu vou sair dessa bosta? Como é que eu vou sair dessa bosta? Como é que eu vou sair dessa bosta? Ele vai pegar a vassoura? Não... Olha lá, olha lá o bicho ali! Ah, e aí ele foi inocente, ele foi inocente. Ele tá avançando na caverna no banho em vez de sair. Mas como que vai achar... Ih, rapaz! De cara com perigo! Nossa! O bicho se mexe, achei que ele era estático. Não, ele se mexe, mano. Nada. Ele é o cachorro metralhador, mano. Aê, aê, aê! Boa, boa, boa! Ele achou, ele achou. Mas ele pegou a câmera? Se ele conseguir vazar ele é herói, viu? Tá, ele tá com a câmera na mão. Ele tá com a câmera na mão. Mas ele gravou alguma coisa? Você gravou alguma coisa, Dai? Eu gravei tudo, mano. Gravei o bicho até arremessando a gente. Então ele tem que sobreviver. O pessoal todo morreu, hein? Tô sozinho aqui, foi largado. E tudo o resto foi fuzelado. Não esquece de deixar o like e marcar o sininho. Senão a gente não vai agarrar mais porque todo mundo vai morrer. Pronto, muito bom. A gravação que o Zedin fez de tudo se estourando foi a melhor de todas. Pior que foi. Foi, foi muito bom. Mano, sabe o que o Zedin podia falar? Galera, agora vou fazer carreira solo. Mano, ele tá literalmente naquela descida que ele acabou de subir, mano. O cara tá andando em círculos. Caralho, mano. Meu monitor é muito escuro. Eu tô vendo só a laranjinha na mochila dele. Aumenta o brilho aí, pô. Esse jogo é muito escuro, Baitão. Pô, tô vendo? Mano, tem uma luz flutuando. As luzes flutuam mesmo. Ai, cara, tem um bicho no meu quarto. Ai, que susto. Eita porra, o cara tá jogando num jogo realista. Ah, não, mano. Grava ele, grava ele. Caralho, ele vai conseguir, rapaziada. Ele vai conseguir, ele tá subindo. Ele vai conseguir, mano. Que pode, velho. Mano, ele falando sozinho. Parece um maluco, mano. Eu pensei a mesma coisa quando eu tava com a câmera lá em cima, falando que só tava ouvindo voz. Aí era doideira mesmo. Nossa, que agonia, mano. Ele se esgueirando. Que agonia, ele andando em círculos, mano. Ih, não tem saída aí não. Era bait? Era fake news? Não, não tem saída. Eu acho que dá pra ele subir mais ainda. Mano, a gente caiu naquele buraco lá. E tipo, eu não vi escada pra voltar. É, é aquela rampa que ele subiu. Nossa. Caraca, mano. Labelinto. Caraca, que porra. Ai, a escada ali. Boa, 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 boa. Boa, boa. Nossa, eu não tô enxergando nada. Eu tô vendo só um... Ai, agora eu cheguei. Tem lanterna aqui que ele não... Ele não tem lanterna, eu acho, na real. Cara, vocês notaram que até agora o Zedin, ele se provou o melhor vlogger. Ele tava de novo fazendo o melhor vlogger, com certeza. É, ele foi muito bom. Ah, a saída! Ele conseguiu, mano. Ele conseguiu, velho. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ah não, atrás dele. Tá ali. Atrás dele. Mentira, tem nada atrás não. Ah, ele subiu aí, mano. Ah, olha lá. Nossa, mano. Ele conseguiu, velho. O cara conseguiu, o cara é pica, mano. God, vamos todo mundo chegar agora com o rabinho entre as pernas. Todo mundo batendo palma aí quando... A música mais triste, no menor violino. Foda do Wizard na cabeça do Zegelo. Ai... É a música no menor violino do mundo inteiro, mano? É aqui, ó. Tu não sabe onde é, né? É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, porra. O melhor vlogger do mundo. Cara, você mandou muito bem, Zedin. Parabéns, cara. Que coisa horrível esse lugar, velho. Coloca aí que eu quero assistir uns vloggers. Fala, fala, fala. Ai, safinho. Fala, fala, fala. Ai, safinho. Fala, fala, fala. Ai, safinho. Ai, safinho. Pô, isso aqui de repente parece uma... Ai. Ai. Ai, ai. Eita. Caramba. Caramba. Eita. Caralho. Tomou, senão não vai ficar esperando. Vou pegar. Peguei ela atrás, super boa. Eita. Ilumina, ilumina. Fudeu, fudeu, fudeu. Não, de novo eu não. De novo eu não. De novo eu não. Ai. Aaaaai. Aaaaai. Seguinte. Ó o o ganho incrível épica do gente sozinho aqui. Agora começa a loucura, mano. Is that fantasmo? Cara, esse jogo parece o Sede Satano, parece, mano. Cara, é um herói, mano. Cara, é um herói. Você merece. Mano, mas o próximo vídeo tem que ter 20 mil views, velho. Você quer parar por hoje ou quer fazer a última noite? Não, vamos fazer a última, vamos fazer a última. Tem o último dia ainda. Aí a gente finaliza no... Caralho, começou uma chuva tensa aqui. Ixi, vai alagar Espírito Santo, sai da missa aí, porra. Ei, só cidade de vizinhas. Ah, mano, tem um cara pulando em mim de novo, velho. Puta merda. Acabei de ser minha. Acabei de ser minha. O abdômen é meu. O abdômen é meu. Puta merda. Caralho, pô, no meu campo de visão, o Renato deu um flip muito foda para ele. Vamo que vamo, vamo que vamo. Temos que trabalhar. Ainda bem que a gente não precisa editar esses vídeos, né? Só postar. Tu vai ter que editar o teu bastante. O meu eu não vou editar nada, mano. Vocês estão ferrados. Vai, brinca, brinca com coisa séria aí da escala. Brinca aí, vai estar no vídeo, viu? Ei, mano, para aí. Pera aí, ó. Cadê ele? Sabe quem ficou mal, mano? Sabe quem ficou mal? O Jean, ele também ficou mal. Mudou alguma coisa? Ele ter ficado mal? Não mudou nada. Ela vai ser diferente, pô. É, né? Eu sou um raluc. Olha lá. Peguei. Peguei aqui, ó. Vai cair do céu. Próximo vídeo. Eu fui se achando, tá ligado? Aí, pega uma lanterna aí, rapaziada. Galera, tamo pegando os equipamentos. Essa lanterna vai ser pica para a nossa jornada. Ai. Que isso? Eu estou preso no chão. Eu estou preso no chão. Que isso? Que isso, cara? Alguém ajuda ele aí, mano. Alguém ajuda ele aí, rapaziada. Alguém ajuda ele, rapaziada. Alguém ajuda ele. Alguém ajuda ele. Alguém ajuda ele. Não precisa apoiar a gravação. O que, porra? Alguém me chuta, por favor. Ixi. Vai ter que sair e entrar no jogo, se deu mal. Ah, não, velho. Olha, é que ele comprou o jogo, hein? Olha que ele comprou o jogo. É muito chato esses caras que chupam. Ô, Dyche, Dyche, Dyche. Eu tenho uma ideia para mim não precisar do jogo. Sobe no guindaste e tenta cair exatamente em cima de mim. Não, velho. Fico olhando aqui, ó. Olha. Que isso? Ixi. Isso foi muito foda. Como você fez isso? É um item isso aí. Quem é que tá com a câmera? Eu, eu. Vou gravar, eu vou gravar. Certifique-se de gravar o que o Dyche vai fazer. Eu vou gravar, eu vou gravar. Dyche, você me avisa quando você for pular. Nossa, ele já pulou errado. Ele vai me salvar, ele vai me salvar. Eu tenho fé. Pô, lavo o meteoroico. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai dar bom. Nossa, ele tá muito alto. Meu Deus, né? Ele errou. Pelo amor de Deus, Dyche. Nossa. Mano, se eu tivesse comprado esse jogo, eu ia estar muito triste agora, viu? Meu Deus. Eu quero pular. Como que faz esse pulo aí, Dyche? Explica aí, cara. Para de ser... 300 dólares. Para de ser mesquinha, cara. Tem que comprar o jogo, pô. Tem que comprar o jogo, cara. Mano, essa coisa é muito feia, velho. Isso vai ser triste. O que que é muito feio? Ele põe mais de calo no chão, mano. Ah. Rapaziada, tive que quitar aqui para poder chamar o Weep. Ah, tá. Ah, perdemos essa gravação. Ficou foda que eu gravei ele entrando no chão. Nossa, pior que... Putz, agora deu triste. A gente não podia, tipo, o Weep ficava preso no chão e a gente jogava sem ele? Não ia dar para decolar a nave, eu acho, não. Ah, tá. Ih. Ih, eu perdi o backflip, viado. Foi o escolhido do céu agora. E eu tô preso no céu de novo. Eeeeeee. Primeira vez no céu. Lá se vão dois enganados pelo jogo gratuito. Hora de fechar. Um deles comprou o jogo. Um deles comprou o jogo. Isso aí não tem questão, tá? Ou, sempre sai três esperto e um tonto, né? Fiquei sabendo. Aí quando tem jogo de graça, um compra. Não, mas é muito fluidinho, tipo, os cara se empurrando, né, mano? É um ragdollzinho muito fofo, cara. Você não ouse estar nessa carro falando que esse jogo é bom. E eu buguei de novo. Cara, o único que pode falar mal é o Weep, eu acho. É verdade. Ele é o único que comprou. Convida de novo aí, por favor. Convida. Caralho, mil vezes, né, Paul Company. Pera aí. Ah, tá, 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 tá. Nossa, se eu sair aqui, se abrir a porta não dá mais pra chamar amigo, mano. Irmão, eu buguei de novo, cara. Olha ele bugado, mano. É o dinheiro do Weep, é o dinheiro do Weep na carteira dele sumindo pra comprar o jogo. Caralho. Analogia foda, Weep. É, gostoso. Vinte e dois reais, vinte e dois custadas, né, Felipe? É, uma... É, faz... E agora, cara, faz o L. E uma quicada no teu pau. Epa. Eita. Ó, aqui não vou editar não, viu, ó. Já vai ter o bagulho da faixa de gás, ó. Vai ficar. Vai ficar, cara, vai ficar. Ah, mano. Eu não tava perto quando ele falou isso, né. Tá, ó. Eu vi sentindo um show do Leo Lins com a perna do Zai. É, não. E vai ter no vídeo, mano. Não vou cortar porra nenhuma, não. Eu avisei. Não, mano. É uma boa forma de cancelar quatro pessoas ao mesmo tempo. Extra, extra. Mano... Vai... Vou ter uma competição a menos, rapaziada, que vocês estão tristes, tá bom? Olha que cretino, cachorro, safado. O Viral Quest todo bonitinho, falando, não tem competidor, não sei o que é. Aí mete uma dessa, tá ligado? Não gostei não, mano. Eu chamo meus amigos pra jogar o que eles fazem. Você comprou um livro? O Backflip, seu filho da puta. Não, vai estar no vídeo isso daí. Vai estar no vídeo. Não quero nem saber. Vai estar no vídeo, mano. Para aí, mano. Vai estar no vídeo. Não quero nem saber. Ele comprou o Backflip, mano. Alguém grava a minha manobra. Pera aí, pera aí. Vou gravar, vou gravar. Pera aí, pera aí. Qual que é a sua manobra? Você vai pular? É, a manobra, o nome dela é O Suicida. Gravando. Ah, graças a Deus, não fiquei preso. E lá vai o outro. Ele vai dar um Backflip e vai pular. Backflip. Opa, opa. Meu Deus. Esbarrou, mano. Pô, só falta o... Olhei o Zedinho encoxando do Renato. Só falta o Renato e o Zedinho fazer uma manobra. Mano, mas se bugar eu vou ficar muito triste, cara. Ah, mas aí tu só vai descobrir fazendo, meu amigo. É verdade. Eu vou fazer um First Person de como é a manobra. Pera aí. Pera aí, grava o Zedinho primeiro. Eu vou gravar de cima. Vai ter todos os POVs. Beleza. Ai, pera aí. Como sobe? Ai, ai. Ai, subi. Zedinho, não pula ainda não, viu? Pula ainda não, pula ainda não, pula ainda não. Vai lá. Senhor Azedinho se prepara para fazer o salto. Pode ir, pode ir. Pode ir pular. Cima de mim, não! Agora sou eu, galera. Sou eu. Vamo lá. Iiiiiiii. Ai, ai. Ai, machucou. Caralho, o Zedinho se vingou das quicadas que eu dei nele na cama. Mano, esse daí foi muito gay. Ah, não. Sério? Agora foi gay. Última noite. Última noite. Ó, 20k de views, hein? Ô, Dash. Oi. Manda aquela cheirinho de maçã. Que porra é essa, velho? De cheirinho de maçã. Porra, de cheirinho de maçã é esse, velho? Dash, manda o do cheirinho de maçã. Ó, não vai ter corte o vídeo. Se você não tá aqui, seus povos. Peraí, que? Ah, é verdade. Esqueci disso. Ah, é verdade. Por isso que a sua voz tava HD, Zedinho. Eu não sei o que é o cheirinho de maçã. Aquele que tu pensa que tem o Gil, que tem uma fungada no microfone e fala cheirinho de maçã. Esse é diferente, esse lugar, hein? Esse é diferente, hein? Gente, eu caí! Nossa, eu quase caí. Zedinho já era em minha frente, pelo amor de Deus. Ó, a punheteira. Alguém vai na punheteira aí que eu vou gravar. Alguém levando a punheteira. Eu vou, eu vou, eu vou. Puta merda. Ai! Pronto, pronto, pronto. Me avisa se tiver chão. É, se tiver algum bicho, cês gritam aí, rapaziada, que eu já vou começar a gravar. Tem aqui não, tem aqui não. É, vamo voltar, vamo voltar. Pô, uma nenhuma. Ô, tem uma luz ali, não sei se vocês viram a luz laranja. Tem? Não é a da... Acho que é da 9. Ah, pode crer. Laranchinha. Laranchinha, me perdi, me perdi. Alguém volta por mim, por favor. É, o que se perde é o primeiro a morrer, viu? É, vamo voltar, é aqui ó. Aqui foi onde aconteceu o desastre na última vez. A tragédia foi aqui, velho. Que que é isso aqui? Nossa, eu achei muito que ia cair no buraco. Vocês não me empurram. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Ai, ai, o bicho foi na minha perna, porra. Daish, vamo vender picolá na praia, Daish. Peraí, que é minha resposta. Ah, tem que subir aqui. Ah, vamo subir aqui, vamo subir aqui. Ai, que barulho de pesada, velho. Mano, a gente precisa de 20 mil views, como que a gente vai conseguir 20 mil views ou não acontece porra nenhuma? A polícia entra na casa do meliante. O que que é isso, que você pegou uma arma? Não, não, peraí, é um taser. Os policiais... Peraí, peraí, testa em alguém, testa em alguém que eu vou gravar, testa em alguém que eu vou gravar. Não em mim, puro! Ai, meu... Ai, que carinho... Na moral... Testa em outra pessoa, peraí. Oxi! Ih, testa de novo, testa de novo, mano, que eu não gravei. Peraí que eu tô caído ainda. Valeu, saudade. Peraí, 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 não! Ai, 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 ai! Aqui, ó! Peraí, 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 peraí. Grava, grava, grava. Vou parar pra dar um choque em mim, peraí. É... Tá gravando, tá gravando? Tô gravando. Meu nome é eu, Whip, e esse é o teste de choque. Ai, mano. O cara tinha... O cara tinha uma função. Acabou, acabou a bateria do choque. Acabou a bateria? Do choque, tá? Ou, esse negócio... Ou, só tem 20% de filme sobrando, viu? Acabou a bateria da minha... Grava, 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 a próxima. Aliás, guarda. Galera, não acontece porra nenhuma nesses daqui. Que porra é essa? Isso é um... É, voltando no vídeo. Depois dessa explosão... Cadê o... Ô, Nath, pega aquela terra. Oi? Aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui a gente volta. A gente tava aí, a gente tava aí! Não, Whip! Boa! É isso! Boa, boa! Ali é pra voltar, ali é pra voltar. Ô, gente, lembra que... Deu um jumpsquear aqui, rapaziada. Não sei da onde. Deu? Deu. Eu pulei ali e fez um... Tá faltando alguém, hein? Me perdi de novo. É o Whip, tá aqui. Ah, tô aqui, tô aqui. Cadê ele aqui? Ô, eu escutei um jumpsquear aqui, rapaziada. Cadê o jumpsquear? Sei lá, meu parceiro. Tem que subir aqui? Não, não tem nada, não. Aqui, olha. Opa! É, vamos tentar subir mais então, né? Tem muito o que fazer, não. Ficou lindo aqui, velho. O que que tá acontecendo essa novidade? Isso é um ditado antigo, hein? Quanto maior a subida, pior a queda. Sabe as palavras, cara. Repete de novo, não. Mano, é engraçado que a gente tá fazendo o oposto do Zedin na última... A gente tá querendo subir e encontrar monstro. Os policiais não encontram o meliante. Isso daqui é cocaína, ah! Cara, é isso aqui, velho. Então será que o jogo bugou e não nasceu o bicho? Tomara! Tem um bicho. É! É o que explode! É o que explode! É o que explode! É o que explode! Que que ele explode? É o que explode! Eu dei choque, ele desapareceu. Eu dei choque, ele desapareceu. Uma... uma naturalidade. Agora acabou que eu não tô choca. Porra, cara! Acabou! Acabou! Acabou o filme! Acabou o filme! Acabou o filme! Vamos fugir! Vamos fugir! Foda-se! Acabou o filme! Xandão é impulsivo e radiante! Gente! Cadê vocês, gente? Que porra? O Xandão tá aqui mesmo, cara! Xandão é impulsivo e radiante! O Xandão vai morrer! Gente! Ah, eu não posso morrer, mano! Por favor, pelo amor de Deus! Alguém aparece pra mim! Eu tô no complex corpo! Alguém dá um grito! O Xandão é impulsivo! Tem alguém vivo? É só eu vivo? Será que é só eu vivo? Tem alguém vivo? Alguém tá me ouvindo? Eu não tô vendo porra nenhuma, cara! Ai, ali! Mano, eu tô com medo! Alô! Alô! Ai, 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 ai! 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 Alô! Ele tá falando no... Ele tá falando no jogo! Oi, Yipe! Você tá me escutando, Yipe? Yipe? Mano! Oh, acho que bugou, velho! Porque não era pra eu estar escutando a voz do Yipe! Ó, trajes desconectados! Tá todo mundo vivo! Teoricamente! Não vou abrir aqui, não! Mas tá todo mundo quieto? Tirando o Yipe? O Yipe tá indo pra mais longe! Tá todo mundo parado, cara! Tem algum Gasparzinho me assistindo? Eles estão perdendo oxigênio, mano! Cara! Cara, onde que o Yipe tá indo, mano? O Yipe caiu! Ah, não! O Yipe se matou! Ele tá caindo! Ele se matou! Como que eu saio daqui? Bom, se tivesse alguém vivo, eu peço perdão! Alô? Irmão! Eu buguei e caí no limbo, cara! Eu vi que você ficou caindo! O que aconteceu no final? Eu peguei! Eu peguei o filme! Eu peguei a fita! Eu salvei! Eu voltei! 20k de view, né, Renato? 20k de view, mano! 20k de view! Eu tô, eu tô! Eu tô o único que tava ali! Ah, todo mundo morreu mesmo? Todo mundo morreu! Ah! Então, velho! Eu pensei que ia aparecer um ícone diferente ali! Só que tava todo mundo parado! E o Yipe tava aumentando drasticamente os números! É porque eu tô muito bom nesse jogo! Ó! Eu vou colocar, hein, galera! Essa é a nossa chance de ser famoso, hein! Lança! Começa assim! Ah! Graças a Deus! Não fiquei preso! Lá vai o outro! Grande Daeshkawa! Grande Daeshkawa! Grande Daeshkawa! Grande Daeshkawa! Grande Daeshkawa! Meu Deus! Esbarro! 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 Só falta o... Além dos a gente se prepara para fazer o salto! Pode ir! Pode ir! Pode ir pular! Cima de mim! Não! Agora sou eu, galera! Sou eu! Vá lá! Iiiiiiii! Ai! Carrera! Aia! Dá para eu matchedereemi que eu vou gravar alguém... Eu vou! Eu vou! Eu vou! Puta merda! Aiii! Prometeu tudo e entregou a nada essa parte aí. Só mais milzinho. Boa. É o que explode, é o que explode, é o que explode. Que que ele explode? Que que ele explode? Eu dei choque, ele desapareceu. O que ele afaga? Acho que nem ele, acho que nem ele. Oi? Batemos a meta, tamo junto.